Salve salve rapaziada, Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal sempre deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MC que você mais gosta de assistir aqui no canal rapaziada, então primeira batalha é a batalha do Dudu vs CH rapaziada, então bora lá assistir O que é isso? Com o conhecimento na mente pesado, conhecimento sempre amarracenado, por isso que eu te falo irmão, por isso agora eu permeio, faz o barulho e diz a ideia do entulho, porque o cartucho de rima tá cheio O que há? Vou, vi intake, dor, olha aela Não vamo não pararácara a coisa, vou nem tirar prito com isso, vocês estão vendo a batalha para a câmera? É pra matar ou vai morrer? Calma, vamos tentar de novo rapaziada assim ó É pra matar ou vai morrer? É pra matar ou vai morrer? Pode matar, é pra morrer? Pode matar ou vai morrer? Pode matar, quero ver, quero ver Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois passa o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar bem, tem dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Mas a rima da outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Isso aqui é o mesmo tema? Dutra a batalha? Dutra a batalha? Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado a aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh, não tem medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo O seu canto lube, as minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou cinza tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas você nem é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei, você não dá até bateria Sabe que agora, mano, você reparou Que o CH, tudo dá um gás, mudou pra bateria O gasolina, a bateria riu Ah, não, ah, não Aê, bateria de MC Ah, tá que resposta foi Foi, 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 foi Aê, freta atenção na resposta, rapazão É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? Eu quero ver, quero ver Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o budu Desculpa, tomem seu café Aê, eu não vou passar a comida Agora comigo você vai arrumar briga Suave, malucia, leva pipoco Você acha que o legado disforçado Foi de um dia pro outro? Aê, eu não sei o outro rapaz Então não adianta você querer vir me julgar Você vai falar de fã clube Demorou, parceiro ou aprenda Não sou fã clube Eu vim para ser uma lenda Suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado Não estou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado Estou conseguindo Em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque Vem se tá bom de açúcar Se você chorar, cega Já vem aqui parar de exterminar Suave, mano Seu fino é glorioso Perdeu Não deu terceiro Remeter no passado Fiz tua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então, de ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo Quando é na roda Pois enquanto você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Quem é meu aliado Demorou Pode ser o legado de um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois cê fala comigo Vai falar Nossa, também eu ganhei em aldeia Eu também ganhei em aldeia Suave, vai adiante Roda no DF e no RJ e leva o trato Roda no DF e no RJ, pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Depois que cê tá treinando eu tenho tudo na mão Não, não Suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não dá? Agora o tempo passou Você não tem requisito O tempo passou Mudou Agora Eu sou o favorito Bate de frente, rapaz CH nesse ano Fez por merecer E trampou mais A segunda batalha A batalha do Jayaluk vs Dudu Rapaziada Uma batalha histórica E já é um clássico Nas batalhas Dudu vs Jayaluk Então bora lá assistir Vamos mais calmo Desse jeito Vamos mais calmo Calmo, calmo Calmo mesmo Mano Quero ver se liga Jayaluk vai chegar agora Mano Mas você arrumou briga Sempre calmo Mano E você arrumou briga Jayaluk te matando Com a levada camomila Na verdade mano Calma aí Cê sabe que agora Eu mato você Gelado Então fica frio Aê Acabo contigo na construção 70 só que você Pelo que segue Porque você Não foge a improvisação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico Sativa Pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da morfla Tipo uma morfina Mas o meu vice Igual mescalina Vende na boca Igual cocaína Enquanto os emissos Que é só flow Não dá show Toma um pouco No assunto é rima And aазывagem O.W.O.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. Você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse, mano, percebeu? Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, você lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco Parece que tá baforando no tubo Mas sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado Jay a rabiscando, mas rio, mandando a levada Eu te deixo entubado Mano, agora você é obscuro Você tá falando tanto, mano, agora eu te quebro Eu sei que é rabiscando Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas de quem esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce Jay a rabiscando Percebeu que você é quadrilha Pra falar que o Jay a não tá swag Você deve tá no país das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Tá sempre subindo Mas sabe que agora você perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida É que mais uma vez Jay eu venho mata MC Mano, você é fraco pra mim Você é só fantoche Você é muito fraco, mano Eu peguei o cogumelo Passo por cima do Dudu Dropando no Yoshi Nesse freestyle cê não caminha Uai, cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco, então pega a estrelinha Mano, você vai se batendo agora sim Recebeu que eu encaixo no beat Mano, Jay a look na seu Mario Tudo se contenta com o Luigi Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do que ele joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi ganhou a voz E a princesa ele pegou Mas agora você é o Naive Ele tá vendo o Mario, o cogumelo E o Yoshi, amigo, se não é o Yoshi O nome dessa porra é bike N-Bomblog não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo tem que sair da minha sala Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look, princesa Jujuba Tudo zico é princesa caroço Eu não tenho princesa caroço nem princesa Jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando me ganhar Desdica, mas tá imitando Jake Oh, 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 oh Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Contem quando os dados Puxa em minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Bimo Bimo, agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Tua rima até onde eu só espero Ei, você tá me esperando A minha caravela tá chegando Com o sentado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio com o meu chutado no bolso Então se esforça por você ver se eu não te mato Lado nacional Ei, sabe que você é um arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva Vai ser amassado A terceira batalha Mais uma batalha do Dudu vs. CH Rapaziada, um clássico nas batalhas Então se inscreva no canal Então bora assistir essa batalha Dudu vs. CH Rap não é seu abrigo Eu começo a rimar em sua razão do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva Você vai embora de seletivo Uoooooooh Ideia muito boa Aqui sempre é estranho Sabe por que você perdeu Seu ramelão Rap alto Você não imagina Eu pago sua passagem pro estado Pra você chorar sua derrota No ar-condicionado E não no fusão lotado Então melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar De direita seletiva Você não esquece Pode gritar em derralde Que não falo quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu não vou pro estado Eu fui pro estado Isso aí fiz mais que você Hoje eu sou cruel Você foi pro RJ e levou um pau pro Léo Levou um pau pro Léo, rapá Me fala o que você fez quando você chega lá E tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado por ele E sou aclamado Se esquece A verdade não é data Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixou o like Ative o sininho pra receber Todos os vídeos, rapaziada Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Sim, eu sou o HD aqui Tamo junto, é nóis